Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero mesmo, gente. Que Deus abençoe, levando muita luz, muita paz, muita saúde. Ai, meu Deus, que Deus nos proteja muito, tá? Se você gostar desse vídeo, se servir pra você, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque senão os vídeos não aparecem pra você. Hoje é um bate-bola legal, eu adoro, né? Responder as perguntas e aquilo que dá certo pra mim e aquilo que eu sei, né, gente? Eu tenho que responder aquilo que eu sei. Eu estou aqui na frente pra responder uma pergunta, depois eu vou pros fundos. Então, aqui é muita zoeira. Então, primeira pergunta. Neuza Manfrin, quer saber se um sídio gosta de toquinho e se é verdade. Olha só, olha isso daqui, ó. Eu acho que não precisa de falar muito, não, né? Essa daqui é uma chuva de ouro, eu ganhei do meu filho, ela já me deu várias, ó. Já me deu várias flores lindas e maravilhosas. Agora, olha aqui, ó. O tamanho dessa haste vai até lá em cima. E ali, tá vendo, ó? Tem outra haste floral. É o mauncídio, chuva de ouro. Então, olha o tamanho dessa haste, ó. Ônibus passando, ó. Essa haste deve ter, gente, bem mais de meio metro, ó. Tá vendo? Aquela lá são as minhas vandas, lindas. Vandas não, perdão, gente. Orquídea, bambu. Então, aí agora olha as raízes. Aqui. Essa daqui é uma chocolate. Olha isso. Olha como que elas se abraçaram, ó. Sai raízes até no meio das folhas. Aí agora vamos lá no fundo, que eu vou responder algumas também. Aqui mais uma resposta, ó. Minha amiga, me parece, acho que é Beri, ou Beri. Desculpa, tá, minha querida? O que é esta comida? No caso, ela se refere a esta comida aqui, ó. Esta comida aqui, toda vez que eu replanto uma orquídea, eu adubo. E eu coloco, ó. Tá vendo? É o adubo organo mineral tipo bokashi. Tá bom? E aqui dentro tem osmocote também. Tá, meu bem? Aí agora vamos para outra pergunta, gente. O sol tá queimando. É chuva, a tarde na certa. Ontem choveu aqui, como eu falei pra vocês, né? Choveu muito. Agora vamos. Elza. Saiu um pouquinho do sol. Elza Almeida Barbosa. Ela falou que eu não falei quanto tempo fica sem molhar as orquídeas. Pois é. Então, Elza, é assim. Como aqui em São Paulo tá chovendo muito, olha, tem mais de dois meses que eu não rego minhas orquídeas. Aquelas que estão no tronquinho, eu não preciso de me preocupar. Tem a comida. E o tronquinho também tem o esfagno, que ajuda na umidade. Olha como que elas estão bem, ó. Daqui é a minha estanhópia. Ali, ó, aqui, está bem drenado. Olha só. Olha as raízes dela, ó. Olha isso, ó. Daqui a pouco chega no chão. Esta daqui, está no tronco, ó. Olha o tamanho do broto. Então, assim, está chovendo, eu não rego. Não vou desperdiçar água, né? Se passa, assim, quatro, cinco dias sem chover, aí eu venho, dou uma molhada nos tronquinhos, né? Ó, esse aqui, ó, que está acoplado aqui, ó. Mas tem substrato aqui dentro, ó. Tem pedra. Bastante pedra. Está vendo? Então, não choveu. Quatro, cinco dias eu vou e molho. Tá bom? É... Zélia... Não. É... Zeli Jardim. É... Ela pôs um comentário bem grande e... Eu não vou ler tudo, senão fica muito grande. Mas ela já perdeu várias falainopes. Ficou só o risoma e as raízes. O que posso fazer? Pois é. Pois é. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, mas eu acho que eu não tenho, não. Porque as minhas, graças a Deus, assim, essas coisas de perder folha, nunca... Nunca aconteceu de perder totalmente a folha, não. Tá? Ó... Assim, pra mim, eu acho que você vai ter que fazer assim, dá um tempo. Espera. Você espera. Ó, porque assim, ó. Se... Aqui tem duas folhas, né? Mas as raízes, ó. Então, aqui com certeza vai sair mais folha e vai sair flor e mais raízes. Aqui tem uma com um cake, ó. Tá vendo? Ó. Tem uma com um cake. Então, assim, eu acho que você tem que esperar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho pra ver o que que vai acontecer. Pode ser que saia um... Um broto, sim. Não é descartada a hipótese, não. Pode ser que saia assim. Você... É... Deixa ela do jeito que ela tá, ó. Principalmente se ela estiver assim. Deixa ela do jeito que ela tá. Se ela não tiver aqui, ó, embaixo, com o risoma molhado, se ele tiver bem durinho, provavelmente vai sair um broto, sim. Tá bom, meu bem? Ai, ai. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Valdete Reis. Como fazer pra orquídea ficar tão entolcerada? Vamos lá, porque ela está falando, com certeza, é da minha miltonia. Esta é uma miltonia, ó. Replantei ela aqui ano passado com vocês. Olha o tanto de broto que ela está, ó. Ela estava num vaso pequeno, coloquei num vaso maior. Olha o tanto de broto que saiu. Olha aqui dentro. Esta é uma miltonia. Está no tronco. Aí, agora, eu acho que você está se referindo a esta. Olha a beldade desta moça. Gente, tá um sonho. Ela está um sonho. Um sonho. Olha isto, pessoal. É de falar assim, né? Senhor, obrigado, 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 obrigado. Olha. Então, e se você não der, não der pra você ter, assim, uma orquídea, assim, na sua casa, né? No seu apartamento. Faz aquele processo que eu te falei lá. Vai ficar na descrição lá. Sempre fica. É, meu mundo dentro do vidro. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Você faz aquilo lá e você põe numa sacada que não pode pegar sol. Você põe na sua sala, na sua mesa. Pode pôr até na pia da cozinha, tá, gente? Fica lindo, maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Ó. E tem várias, várias hastes pra sair, ó. Olha lá. Ó. E essa eu já falei, hein? Vai muda dessa daqui no 100 mil inscritos. No vídeo que eu fizer do 100 mil inscritos que eu vou dizer direitinho como que vai funcionar. Mas, com certeza, vai ter alguém que vai ganhar a muda dessa moça aqui. E ela é maravilhosa, ó. Tá vendo, ó? Ela floresce. Ela começa a florescer em fevereiro. Aí vai, ó. Março. Às vezes, até abril. Ó. Olha como que ela tá linda. Ela tá maravilhosa. Ah, e teve uma pergunta também. Ela está plantada em tronco? Sim. Aqui embaixo, ó, é uma panela que rachou. Eu fiquei com dó de descartar porque foi presente. Perdão. Aí eu coloquei o tronco dentro e eu plantei assim, ó. Pra ela ficar entorcerada. Eu pus uma muda aqui, uma muda aqui e fui colocando uma muda em volta do tronco. Aí eu amarrei com barbante todinho. E conforme ela vai saindo brotos, olha como que ela tá, ó. Ó. Tá vendo? Conforme ela vai saindo os brotos, ela vai enchendo aqui, ó. Olha que linda que ela tá, gente. Ela tá um sonho, né? Olha. Maravilhosa. Aí eu vou ali, eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó. Desse lado aqui. O outro vaso. Por isso que eu tô falando, que eu vou mandar muda pra vocês. Olha isso, pessoal. Esse é outro vaso. Esta está no vaso, ó. Do jeito que eu tirei ela do coqueiro, que ficou muito alto, que não dava pra me ver, eu peguei... É que é um amarriu que caiu daqui de cima. Eu peguei e coloquei ela aqui. Esta está sem substrato, só a casca do coqueiro. Gente, olha isso. Olha esta situação. Que coisa mais maravilhosa. E está cheia de hastes florais. Olha isso, gente. Se for juntar tudo isso aqui, é um senhor de um buquê, não é? Ah, é. Linda. Linda, maravilhosa, deliciosa. Então, pessoal, é isso daí. Se você gostou desse vídeo, tá? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Pode deixar comentário, que eu adoro responder os comentários, tá bom? O sol está muito quente. Beijo muito grande. Fica na paz e até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.